Cheia de manias Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração E eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Vamos receber o nosso prefeito de Guarapova César, César, César Silvestre Fio Boa noite, Guarapova Olha, eu sei que vocês estão ansiosos Por isso mesmo eu vou falar muito rápido Mas eu quero pedir a vocês Para nós fazermos história agora E cantarmos juntos O maior parabéns da história de Guarapova A quem realmente merece como homenagem Por todo esse evento que nós estamos experimentando hoje Parabéns para a nossa maravilhosa Guarapova Eu vou puxar daqui DJ, a café Eu puxo daqui Vocês continuam daí Parabéns Parabéns para a nossa maravilhosa Guarapova Recebem mais saúde Recebem mais cidades A quem hoje completa Mais um ano de vida Viva Guarapova Viva Guarapova A quem hoje perde E nós escolhemos para viver Para amar E já criamos nossos filhos Vamos ver o Guarapova E agora Para vocês Lula Vem Antes de desistir Amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes de sobrar Vamejo meu Antes de desistir Antes de desistir Antes de desistir Não deu Não deu Guarapova Que coisa maravilhosa Que muito linda Que a gente viveu Só queria agradecer Toda essa energia De vocês Todo esse carinho Que você tem aqui Com certeza Que a gente tem que A mais de vocês 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 A mais de vocês